Olá, o VimTV Mais está no ar! E acompanhe durante a nossa programação reportagens especiais e bastidores da TV. Conheça mais sobre o Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis, coordenado por Glorinha Mameluca. E com essa matéria deixamos aqui solidariedade e conforto a todos nesse momento. Apoio a Peres Apera Sidneia Maria CESAR Badeus Maria Iuca Cristina Mameluca É Glorinha Mameluque. Então eu iniciei o grupo, convidei pessoas que eu sabia que também estavam vivendo o processo de luto. E hoje é a terceira reunião, nós começamos em novembro. A gente foi convidado por Glorinha, a gente recebeu um telefonema, ela me ligou e aí nós viemos. A morte do nosso filho, né, e a morte. É muito triste perder um filho jovem, né, com todos os seus sonhos para serem realizados, ser cortado assim imediatamente. É muito triste. Nós não perdemos, foi só o sonho dele, mas nós perdemos o nosso sonho. O nosso sonho. O cara fazendo racha, né, matou ele a 140 por hora, né, matou ele na hora. E aí uma dor muito grande. E aí a gente está procurando mais com outras pessoas, né, aliviar mais essa dor que a gente está sentindo. Quanto mais histórias a gente ouvir, o pessoal falar, mas não é bom vocês falarem. Eu me sinto bem em falar. Agora eu estou começando a falar da morte do meu filho sem me emocionar, mas mesmo assim é muito difícil. Prazer na vida. Prazer na vida. Não só acaba com a vida daquela pessoa, acaba com a vida da família inteira. O pessoal critica a gente, fala assim, monstro, mas isso aqui não vai resolver nada. Isso é válido. Se eu entregar isso aqui pra 10 mil pessoas, eu conscientizar uma, foi um só pra ter meu filho. Foi um só pra ter meu filho. Eu convido as pessoas a virem, né, participar do nosso grupo, né, pra encontrar um conforto. Porque a gente está encontrando conforto. Eu cheguei aqui a convite de Glorinha. Ela sabia que eu tinha perdido uma filha, que eu estava numa depressão. E ela, então, me convidou. E eu vim. E na primeira reunião, na segunda e na terceira, que é hoje. E esse grupo tem me ajudado muito. Porque a gente, ouvindo os depoimentos de um e de outro, a gente vai assimilando e colocando na nossa vida, que na nossa mente também, que não somos só nós que perdemos. E com isso, eu fui melhorando, melhorando e passando a entender melhor a vida. E que a vida não acabou. A vida continua. A saudade é muito grande. Jamais a gente deixará de tê-la. Eu convido todas as pessoas que estão me ouvindo para participar do grupo de apoio de perdas irreparáveis. Porque esse grupo me ajudou a conformar e vai ajudar muito vocês. Eu, assim, eu não vim para o grupo. Eu vim para dar uma assistência para a mãe, né? Mas, como tinha pouco tempo que eu tinha perdido meu pai, acabou que, indiretamente, eu acabei participando do grupo. Hoje mesmo, a gente viu que uma das formas de enfrentar o luto é a gente ajudar os outros, se envolver numa causa. Então, eu estou vendo isso como uma causa, né? Esse grupo de apoio a perdas irreparáveis. Bom, esse grupo AP, ele já existe há mais de 18 anos em Belo Horizonte. Foi criado por uma psicóloga, Glaucia Tavares, que foi minha professora em cursos de pós-graduação. Ela criou esse grupo porque ela perdeu uma filha no acidente, uma filha de 18 anos. E daí surgiu a necessidade de partilhar com outras pessoas que também tiveram perdas. E ela sempre insistia comigo para que eu criasse o grupo aqui em Montes Claros. Por que eu criei? Porque eu havia perdido meu esposo, recentemente, né? Tem um ano, e deixei passar um tempinho para ter coragem de iniciar esse grupo. É uma reunião por mês, né? Terceira, quarta-feira de cada mês. O objetivo do grupo é esse. É dar suporte, acolher e dar oportunidade para as pessoas partilhar sua dor com outras pessoas. que estão vivendo o mesmo problema. Aqui é o Centro de Orientação Familiar, na Rua Grão-Mogol, 295. Se quiser ligar aqui no 3212-2124 ou 999-865066. Na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de perdação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 E aí